Oi, hoje eu tenho umas coisas pra fazer da festa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer primeiro, porque eu tô aqui almoçando. Eu amo isso, pra mim isso é muito bom. Eu simplesmente amo verduras e legumes, então não é nem um sacrifício, né? Que já é uma vantagem. Aí chegou agora umas coisas que eu comentei da festa. Vou mostrar pra vocês que eu comprei para dar de lembrança também da festa da Bela. É um colar que eu vou abrir, que é pra dar pra todas as mulheres. Comprei muitos, eu vou colocar numa embalagem bem bonitinha, pra dar pra cada mulher que for. Olha que lindo. E aqui, esse aqui vai ter uma foto enorme dela, que eu vou decidir onde que eu vou colocar lá. Ó meu look. Agora eu tenho pra estética, pra estética Vitale. E fiz uma promoção com elas, que quem fechasse um pacote lá na estética, vai ganhar o convite da festa da Bela. Nossa, aqui fica diferente. Não dá pra ver que tá pegando músculo. Vai, qual que é o nome desse que eu já esqueci? Eletronipólise. Eletronipólise, que esse é o tipo abdominal? Ele equivale a uma perda calórica, como se eu tivesse uma dose intensiva, assim, muito intensa essa região. Mas é aquele do abdominal? Não, o abdominal é a corrente russa. Ah, é. Mas eles trabalham o abdômen? Eles trabalham o abdômen, todos os dois. Só que um é mais focado pra musculatura e esse é mais focado pra gordura. Pra gordura localizada. Exatamente, por de pouco. Não dá pra ver, mas tá muito aqui no músculo. Não, dá super pra sentir. Eu coloco a mão, olha como tudo isso. Tá contraindo, né? E aqui, ó, se você apertar, você sente contraindo, mexendo o seu gordinho. É como se eu estivesse fazendo um exercício bem forte pra barriga. E adorei muito gostosinha, tipo um choquinho. É só essa bolinha. Então, aí a gente foca bastante a líquica afetação aí nessa gordurinha e aí faz a rádio aqui pra toda a área. A líquica afetação, no caso, é só pra gordura localizada? Só pra gordura localizada. Que é esse mesmo aparelho? Não, o que é aquele que faz barulhinho na rua. Acabei de buscar o Bernardo na escola. E agora eu tô indo buscar a Zafia na casa da minha mãe, porque a gente vai até o buffet, onde vai ser a festa da Bela, de novo. E porque eu preciso fazer um mapa. Eu tô contratando tanta coisa a mais, fora o que vai na festa já, que eu tô precisando fazer um mapa pra saber onde é que vai ficar cada barraca. Como é que vai funcionar. Como eu sou muito organizadinha com essas coisas, eu quero que o evento corra perfeitamente. Por isso que eu tô indo lá hoje, faltam 10 dias pra festa. Pra poder ver que se tem que ter alguma alteração, se vai ter que mudar alguma coisa de lugar. Por isso que eu tô indo lá. Verdade, desafio, consequência. É verdade, desafio, consequência? Sim, verdade. Verdade. É verdade. Você tinha ciúmes da minha madrasta antes. Eu? É pra contar a verdade. Eu? Sim, não pode mentir. Eu tinha um pouquinho de ciúmes. Acabou de admitir que tinha ciúmes. Tinha ciúmes. Mas hoje em dia a mamãe tem? Não. Como que a mamãe fala quando você fala dela? A mamãe gosta, né? Eu realmente tinha ciúmes. É coisa de começo, né? Mas agora eu vou gostar tanto dela, que significa que ela tá ali bem. Ó, viemos até onde vai ser a festa da Bela. Eu quero decidir como é que eu vou fazer. As barracas, a decoração. A minha vai ser bem maior que essa. Aqui as mesas. Agora eu vou decidir tudo. Enquanto eu tento ver as coisas da festa, a louca da comida fica aqui comendo. Né? Então o que eu quero fazer? Eu quero tirar aquelas mesas dali, pra ficar esse espaço em frente à mesa livre. E aí tô pensando em fazer alguma decoração aqui diferente com rosas. E eu quero ver onde que eu vou colocar as barraquinhas. Bom, acho que eu vou contratar a mão de cera, que vocês viram no hotel. Até barraquinha de milkshake. Olha as entradinhas. Aqui é um risoto de champignon. O que que era isso aqui? Feijão tropeiro. Arroz carreteiro. Aí tem as frituras e os salgados. Isso aqui é um caldo verde delicioso. E uma saladinha. Né, Bela? A Bela tá me mandando ver. Vou trouxendo pra vocês já porque o dia da festa tá que nem uma louca. Mas a comida é boa, viu? Não tem boa. Família brincando. Você levou lá pra brincar no carrinho? Ela gosta, né? Não. Você fica aqui. O que mudou, eu acho, que eu não vou mais fazer um túnel que eu ia fazer. E vou contratar a lustre. Aqui nesse espaço, acho que eu vou colocar barraquinha de algodão doce e de milkshake juntas. Por que tá assim? Ela tá curtindo nada, Therese. É porque ela é pesada? Não, não. Porque ela é sem mal. Não, não. Não, não. Não, não. Já tem até cinco anos, eu acho, querida. Olha o negócio. Olha que negócio foda. Que vergonha. Tá parando mesmo assim. Não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Nossa, mas tá difícil, né, moço? Tá acabando a gasolina? Cadê? Cadê? Tá com raivinha, mas tá gostando. Eba, lembrou que você gosta desse? Vai ficar reclamando mesmo? Era gordona, pesando o brinquedo. O que você achou, B? Ó, essa é a frente do buffet. Aqui na frente teremos um livro, que as pessoas vão entrar por esse livro. Aqui vai ser uma foto da Bela. Aqui vai ter um cavalo de verdade, com uma personagem da Bela de verdade. E um violinista tocando. E aí as pessoas vão entrar. Então eu tenho uma foto enorme da Bela de 3x3, que eu tô pensando em colocar a foto ali. Cadê, Bela? Eu vou te pegar. A gente tá brincando aqui depois do buffet. Deixei o B na casa do pai dele. O pai dele tava viajando, tava um tempão fora. E agora voltou. Deixei lá depois do buffet. Decidi alguns detalhes. Ainda falta alguma coisa. Eu vou mostrar pra vocês umas roupas que a minha irmã trouxe da Nova Zelândia pra Zafa. Que são as roupinhas mais fofas do mundo. Ó. Ó, primeiro essa blusa que ela trouxe pro B. Que eu achei muito bonitinha. Que é uma blusa bem coringa, né? Esse degradê lindo. Ai, olha essa calçadinha, pessoal. Olha esses rasguinhos aqui. Que coisa mais linda. Muito fofo. Olha este hobby. Este roupão, né? Ele é muito fofinho. Olha a carinha. Olha a carinha. Olha a Bela. Vai se mostrar o que ela manda a Bela. Que coisa. Você gostou? Bela, cabeluda. A cabeluda. Você gostou? A outra calça também tem os rasguinhos. E olha a barra da calça. A jaqueta jeans. Ai, que coisa mais linda. A Bela é muito fashion. E o colete. O colete pra quando a Bela estiver lá são os 4, 5 anos. Mas a Bela falou que não aguentou de tão lindo. Que é pra eu esperar. Eu já quero reformar todo. Diminuir pra Bela já usar. Mas ela não me deixou. Só que é pra eu esperar. Vamos pôr? Vamos pôr o colete na Bela? Vamos ver? Vamos ver como é que vai ficar o colete na Bela? E aí, Bela? Como é que você tá? Você gosta da farra, né? Como é que você tá? Ups! Como é que você tá de colete? Hã? Como é que você tá? Como você tá? Uó! Uó! Vou ficar aqui com vocês, então. Espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. Não esquece de se inscrever, deixar seu comentário e de curtir, por favor. Tô gostando que vocês estão se envolvendo cada vez mais. É muito importante pra mim que vocês se envolvam, interajam comigo. Não se esqueça de ligar lá na estética que eu faço meus procedimentos. Gente, dá muito resultado. Em 3 semanas eu pude 3 centímetros de cintura. Não é papo. Eu já falei pra vocês, já deixei muito claro que eu não sou paga por nenhuma empresa pra falar nada pra vocês. Então, tudo que eu falo aqui, pode acreditar que é real. E a estética que eu vou realmente tá me adiantando muito a quebrar gordura localizada e a fortalecer a musculatura do abdômen. É sério. Meu filho. Então, um beijo. Tchau. Eu vou te ensinar a dar tchau, ó. Vê se você já aprendeu a dar tchau. Dá tchau. Dá tchau pra Bela aí da câmera, ó. Cadê a Bela? Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Não me ensinou. Dá tchau. Ó. Tchau. Tchau. Dá um beijo, então. Um beijo você sabe dar. Dá um beijo na mamãe. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dê um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Tchau.